E vamos que vamos agora para o vigésimo dia, meu Deus! 20 dias, 20 vídeos operando com a mesma estratégia, fazendo 2% ao dia. Não é para qualquer um não, hein? Procura aí, procura aí o canal aí, fazendo a mesma estratégia durante 20 dias já. São 30 dias... Ai, meu Deus, ainda falta... 20 dias, meu irmão. É o vigésimo dia, a gente fazendo 2%. Começamos com a banca de 100 dólares. Se você não está entendendo, se você chegou agora, se você acha que 2% é pouco, assiste desde o começo. Deixa like nos vídeos, é só o que a gente está pedindo. Tem muita visualização e pouco like, deixa os likes no vídeo. E isso que está incentivando a gente a fazer mais e mais e mais. E o seu comentário também. Chega lá no finalzinho, bota o seu comentário, fala se gostou, se não gostou. Se já está chato pra cacete da gente estar fazendo a mesma coisa todo dia. E se quer que pare, se quer que continue, fala sempre, cara. Mas deixa likezão, eu acho que a like é inscrito e você já está, né? É, pronto. Aí deixa o like no vídeo, valeu? E se puder, compartilha. Eu estou pensando depois em pegar todos os vídeos, botar aí uma playlist, que aí fica fácil da galera falar pro outro. Ai, fulano. Ali tem 30 vídeos ali, ó. Tudo sobre a mesma estratégia, operando 2% ao dia. Só clicar naquela playlist ali, ó. Que você vai ver todos, né? Depois eu vou fazer isso aí. Valeu? Então vamos lá pra nossa estratégia cá. Cadê, 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 cadê? A gente está aqui com 157. Foi deixado aqui ontem, né? Agora a gente vai vir, cadê? Pra calculadora. 157,42. 157,42 mais 2% mais. Pronto. Essa é a nossa meta de hoje. 160, velho. Vamos bater aí 60% da nossa banca. Ninguém, nenhum banco te dá isso, cara. Em 20 dias. A gente vai bater isso aqui. Vamos lá? Nossa meta. 160,56. Beleza. Agora vamos botar aqui a estratégia. Índice sintético. Índice volatilidade aqui, ó. 50. Cadê o 50? De 1 segundo. Qualquer um desses de 1 segundo. Sempre acima, sempre abaixo. Aqui. Pronto. 2 tiques. Uma doleta. Beleza. Cadê nosso cronometrozinho? Bota ele aqui embaixo. Pronto. Aqui. E foi rapidinho hoje. 2 minutos e 58. Falei pouco hoje. Falei pouquinho. Então vamos lá. Vamos bater essa meta aí. Vamos fazer isso aí. Vamos lá? 160 e alguma coisa, né? Vamos lá. Já deu ruim aí na primeira. Vamos lá. Vamos para a segunda aqui. Segunda para baixo. Terceira para cima. Não tem problema. Não tem problema. Se você estiver operando, você pode botar aí, gente. Na terceira, tá vendo? A gente ganha um pouquinho. Tá vendo? Bem centaví. Se você estiver operando com 100. Aí você... O que você faz? Você vai para o... 35 cents. Bota 35 cents que fica melhor. Valeu? Eu estou fazendo com um aqui que eu já estou... Tenho uma experiênciazinha, né? Aí eu vou fazendo com um. Mas é mais risco. Entendeu? Então vamos lá continuar aqui para cima. Beleza. E já passamos da nossa meta, velho. Nem tem graça. Ô, meu Deus. Tem nem graça, cara. Foi... Acho que aqui está marcando aqui 4 minutos. Acho que a gente começou com 3 e 59. Já bateu a nossa meta, velho. Quer ver? É 161. Cadê a meta aqui? Olha lá. 160 é a meta. 160.56. Estamos com 161.06. No vigésimo dia, meu mano. No vigésimo dia. Se isso não é consistência, eu não sei mais o que é, velho. Eu não sei mais o que é. Entendeu? Você fazer a mesma coisa, a mesma estratégia, as mesmas entradas durante 20 dias. Pode ser uma banca de 100, pode ser uma banca de 1.000, pode ser uma banca de 10.000. É claro que você vai fazer proporcional à sua banca as entradas. Uma banca de 100, a gente começou com 35 centavos de entrada. Estou fazendo com 1 porque eu sou safado. Uma banca de 1.000, você começa com 3,50. Entendeu? Proporção. Para você ter margem para martingar. Ah, mas eu tenho 1.000, eu posso fazer a entrada de 10.000. Pode. Mas o risco é maior. Porque no quarto martingar você já está comprometendo aí 30% da sua banca. Se você somar as perdas, mais a martingar que já vem. Entendeu? Então, simples demais. Alguns segundos. Batemos nossa meta. Estou no vigésimo dia. E a única coisa que eu peço é que você, pelo menos, pelo menos dê like aí no vídeo. Inscrito, eu já estou contando que você está inscrito, né? Está assistindo o vídeo aqui, eu estou contando que você está inscrito. Mas pelo menos deixa o like no vídeo aí. Vamos dar essa moral que tem muita visualização e pouco like. Valeu? Então, galera, é isso. Um abraço para todos e até amanhã. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí 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 Obrigado.